Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Como se cadastrar na BET 365 Brasil? O cadastro na BET 365 é essencial para quem quer entrar na plataforma de apostas esportivas. Ou seja, se você quer se divertir com as previsões esportivas, não deixe de ler este artigo dedicado, afinal a BET 365 é uma das melhores provedores de apostas do mundo. Neste caminho, não há nada melhor do que o apostador iniciante em que pensar. Se você quer aprender como se registrar na BET 365, vamos prosseguir e não se esqueça de pegar o código de bônus Maslanci, que estamos oferecendo passo a passo. Como me registro na BET 365 anseia por fazer apostas online na BET 365 assim, não deixe de consultar o nosso conteúdo especificamente concebido para novos apostadores para iniciar o processo de registro na BET 365. Vá primeiro à página e clique em Cadastre-se, para preencher o formulário 2. Em seguida, preencha suas informações de contato no formulário 3, digite também seu reendereço completo com rua, código postal e número da casa. 5. Por fim, defina as configurações da sua conta. Digite também o código de bônus de boas-vindas Maslanci. O código de bônus pode ser usado durante o registro, mas não alterará o valor da oferta de forma alguma.